Jesus é meu velho amigo E jamais me deixará Pois quando estiver em perigo Sua mão me livrará O meu vero amigo é Jesus Na senha de paja me conduz Nunca outro haverá Que ofereça graça tal Preciosa, tímida Amigo fiel e bondoso Em Jesus eu entrei Em seu doce amor glorioso Sempre me enfrentarei O meu vero amigo é Jesus A senha de paja me conduz Nunca outro haverá Que ofereça graça tal Preciosa, tímida Por Cristo estou protegido Na glória, tímida Na glória, tímida Na glória, tímida É virar É virar É virar Consolador É virar 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 Obrigado.